Galera, eu preciso contar pra vocês que eu caí num golpe, cara. Eu tô aí com os meus 40 anos de idade, tô aí sempre bem safo, nasci na quebrada, tá ligado? Nasci in the hood, mas caí num golpe, cara. É, foi como esse golpe, André? Foi alguém que tava vendendo produtos pela metade do preço e tu teve que passar um pix pelos caras? Não, cara. Fui no mercado comprar lá porque esse final de semana eu ia fazer um churrasco. Falei, cara, vou fazer um churrasco, quero fazer um churrascão nível, tá ligado? Quero fazer um negócio de alto nível, quero fazer minha farofinha porque eu geralmente faço farofa duas vezes por ano aqui em casa. E sou eu que faço, né? Eu falei, não, vou fazer um churrascão com a farofinha, né? E tudo mais. E como nós passamos a virada de ano na casa de um amigo, nós fizemos o jantar de final de ano ontem, né? E aí eu falei, não, vou lá no mercado e nós vamos comprar uma carne de primeiro. Vou lá comprar um contra filé, vou lá comprar um filé mignon, vou lá comprar uma picanha. E eu cheguei lá, cara, e eu olhei assim, três pacotinhos de picanha. Tinha lá, bifes de picanha, só tinha três pacotinhos. Aí eu falei, rapaz, cara, só tem três pacotinhos porque deve ser bom pra dedéu. Aí eu olhei o bagulho, tava 35 reais o quilo. Eu comprei o pacotinho, comprei dois pacotes. Deu, sei lá, um de 700 gramas e um de 800, 900 gramas. Uma porra dessa, tá ligado? Mas tava 35 pila o quilo. Aí eu olhei pra aquela picanha, olhei pro bagulho assim, né? 35 pila o quilo. Aí eu lembrei do Lula falando. O Probe, o Probe vai comer picanha. E aí no mercado, num lapso de fraqueza, eu pensei lá no fundo da minha cabeça. E naquele momento meu coração aqueceu. E eu pensei, eu acho que eu estou do lado errado desse espectro. Eu acho que o anarcocapitalismo está errado. E porque picanha a 35 reais, é isso que eu quero, sabe por quê? Porque o colchão mole tava 38. Colchão mole tava 38 reais o quilo. Aí eu olhei a paleta, tava 30 reais o quilo. Aí eu falei, irmão do céu, essa picanha, me dei, levei vantagem. Aí eu olhei a picanha que eu geralmente compro, tava quanto o quilo? 89 reais. E eu pensei, olha, isso aqui deve ser o quê? Essa picanha de 89 reais deve ser do agrofascista. E essa aqui é do amor. Até a embalagem é vermelha. Bifes de picanha é um adesivão vermelho, assim. Falei, caralho, irmão, Maltz e Tung, genocídio. É, tamo junto, é nóis, né? Botei no carrinho, cheguei, paguei no caixa e andei todo espiado no mercado. As câmeras escondidas. Logo saiu o Gugu pintado de preto, né, cara? Logo saiu o Gugu pintado de preto. É, não sei o que lá, tá ligado? Ô, me dá essa picanha. Deu, dou pra ele, me dá um carro, sabe? Já imaginei todo um programa de TV ali, né, cara? E fui pro caixa devagarinho, fui na manha, paguei, cheguei, trouxe pra casa, né, cara? Ah, cheguei morto, comprei, cara, bife de picanha, mano, não sei o que lá. Bife de picanha, vamos comer essa pôr. Nossa, que barato isso aí, tá estranho essa carne, hein? Deu, não, mas olha a cor, a cor tá boa, a validade tava daquele jeito, né, assim. Tava dois dias pra estragar, mas eu pensei, deve tá barato por causa disso, mas eu não vou comer daqui dois dias, eu vou comer hoje, entendeu? E fiz, peguei aqueles, é, cada saquinho era quatro bifinhos de picanha, uns menorzinho e uns um pouco maior, assim. Botei os quatro bifinhos, botei na grelha, né, cara, um sal grosso, porque no Rio Grande, você sabe, né, cara, qualquer coisa que tu botar na carne diferente de sal grosso, quer dizer que você caga pra dentro, né? Então passei o sal grosso na picanha, joguei na grelha, tamo junto. Cara, fui comer aquela carne, irmão. E eu vou te contar, cara, percebe-se que uma picanha de 35 reais é muito diferente do que uma picanha de 89 reais, que é a picanha que eu geralmente costumo comprar, que eu costumo comprar, que eu comprei duas vezes nesse último ano, aqui, né, cara, porque eu, na verdade, não compro picanha, porque eu prefiro comer contra filé e contra filé eu acho melhor que picanha, tá ligado? Mas é o mesmo preço. Mas igual, vamos prosseguir com a história. Cara, comia aquela carne, cara, e não tinha nada a ver, cara, não parecia... ela tava pior do que colchão mole. Porque a picanha, ela tem esse sabor único, né, aquela gordurinha, ela tem um sabor diferenciado. Se tu comer uma mordida de uma picanha e comer uma mordida de um colchão mole, de uma ripa da chuleta, de uma costela, de qualquer outra carne, você sabe que a picanha é a picanha, é ter um gosto peculiar, entendeu? E, cara, só tava faltando o gosto peculiar. Só tava faltando o gosto peculiar. Fica a dica pra vocês aqui, cara. Quando você vê promoção de picanha 35 pila, uma que não deve ser picanha, tá ligado? Porque não tinha aquele gostinho da gordurinha da picanha. Tinha um outro gosto, era uma outra carne. Era uma outra carne que eles venderam, eles fizeram um corte parecido com picanha e venderam como bife de picanha. Entendeu? Mas é o bife trans, né? Daqui a pouco eles se identificam com picanha, então tem que tratar com picanha. E se não tratar com picanha, daqui a pouco tá homofóbico. Entendeu? E o carnofóbico, né? Então o que eu quero dizer pra vocês aqui, cara, é que não cometam o mesmo erro, cara. Se geralmente a carne que tu comprar é naquele preço e ela tá menos da metade, significa que tem algo muito errado. Então esse foi o primeiro golpe que eu caí em 2024. Não vejo a hora de cair nos próximos golpes. Logo, logo eu vou cair num outro golpe, que é ter que pagar 3% do valor do meu carro pro governo. Logo, logo eu vou tá aí trocando do aluguel desse apartamento pro aluguel de uma casa e vou tá pagando uma boa porcentagem pro governo também. Então, tipo assim, galera, esse 2024, pelo que eu vejo, vai ser o ano do golpe, né? Lá na China tem o ano do porco, o ano do dragão, o ano da não sei o que lá. 2024 vai ser o ano do golpe. Anota aí, porque eu tô cantando essa pedra, tá? Então vou indo nessa, deixa o like aí, valeu e tchau, tchau!